Cuidei de você Quando o céu da sua vida se fechou Cuidei de você Cuidei de você No dia em que sofreu, se foi e sentiu-se somar Cuidei de você No leito daquele hospital Cuidei de você Cuidei de você Hoje não tem mais O tempo em meus braços Se o choro insistir Esqueça Pois eu Cuido de você Ouça Teu filho Um ar Por sempre Descanse em meu amor Deixa que eu cuido de você Cuidei de você Quando o seu coração se quedou Cuidei de você Quando a situação se quedou Cuidei de você Cuidei de você Cuidei de você Hoje não tem mais O tempo em meus braços Se o choro insistir Esqueça Cuidei de você Hoje não tem mais o tempo Meus braços se achou E se achou Me esqueça Mas eu Me esqueça Ouça Meu filho Tão Tão simples Descança Meu Deus Deixa Que Eu Comigo Cuidei Cuidei De você O seu dia Vai Sua luz Cuidei De você Cuidei Em cada Contesta Que fez Cuidei De você Cuidei De você Cuidei Quinta Cuidei Chamas Quinta